A construção civil é um dos destaques da economia de Catanduva e está contribuindo para a recuperação do nível de emprego. Em 2022, o setor foi responsável por 10% do saldo de contratações. Um dos setores de maior crescimento no mercado, a construção civil gera milhares de empregos. Segundo o Caged, as atividades da construção civil e incorporação imobiliária criaram 158 mil novas vagas com carteira assinada em 2023. O número de ofertas, o número de lançamentos tem impulsionado muito isso, sobretudo aqui na região metropolitana de Rio Preto. A expectativa é de manutenção do bom cenário, sobretudo pela queda da taxa de juros e pelas benesses do programa federal, em especial para habitação de interesse social. No ano passado, Catanduva avançou no número de vagas de emprego na construção civil. O setor representou 10,5% do saldo positivo de empregos na cidade. Em 2022, Catanduva recuperou a queda de oportunidades que se instalou em 2021 e agora a cidade se destaca bem mais que Rio Preto. Em 2023, a principal cidade do Noroeste Paulista registrou queda de 39% nas vagas de emprego. A Fernanda é gestora empresarial. Há um ano, ela está no setor financeiro. Ela cuida de pagamentos relacionados à obra. A oportunidade chegou em um momento importante não só para ela, como para outras pessoas da cidade. Eu vejo que é uma grande oportunidade para o pessoal, tanto da cidade quanto da região. Aqui a gente tem o emprego dos colaboradores da própria obra, os trabalhadores indiretos, os prestadores de serviço da cidade, da região. Então acaba agregando muito mais pessoas. Guilherme começou como estagiário de engenharia na obra. No ano passado, ele foi contratado como engenheiro auxiliar e está realizado com a conquista. Ver etapas de construção, ver o sistema conseguindo ser construído desde o alicerce, desde a base até a casa pronta. E ver equipes trabalhando, material chegando. Graças a Deus estou tendo uma experiência muito proveitosa. Muito bacana, né? Uma boa notícia.